Bom dia, bom dia, acorda peguicinha, ai peguicinha, ai peguicinha, ai peguicinha, você tá mimindo demais, peguicinha, bom dia, ai que delícia de bom dia, de companheirismo. Olá, Burifetes, bem-vindas, oficialmente, né, bom dia, mulher, acabei de abrir meu Insta e eu vi uma Burifete, Rafaela, Rafa, saudade de você, viu, muito tempo que eu não te vejo aqui em BH, cadê os vídeos, mulher, cadê você, sumi, né, gente, tem umas três semanas aí que eu não gravo nada e os conteúdos que eu gravei, um, deu pau, não funcionou, não abriu, no computador, quando eu tava editando era uma ajuda, gravei uns outros também, até postei atrasado, é, o outro eu gravei de novo, mas eu ainda não tive coragem de postar, e aí eu fiquei nessa enrolação. Depois, eu e as minhas justificativas, né, calma que vocês vão me levar a sério, passei aqui um protetor solar, depois eu tava em casa, no dia normal, carregando o celular, e aí o like, não sei se é que ele arrumou ou não, do lado do sofá sempre tem aquele negocinho que fica, é, ai, uma espinha, que fica suportezinho de colocar celular, é, copo, essas coisas de bebida, sabe, e aí meu celular tava carregando, o like esbarrou nele, e aí caiu no chão, aquilo, meu cabo, o carregador, quebrou, aí eu tive que arrumar um carregador de iPhone, tá, um semi-carregador de iPhone, que eu não dei 300 reais no iPhone, não, no carregador de iPhone, né, no caso, paguei a metade. Depois eu desanimei, gente, tô assim, ah, toda hora dá um problema pra eu testar esses vídeos, socorro, Deus, será que isso é um sinal? E aí tô todos esses dias, vivi dias maravilhosos, mas não compartilhei nada com vocês, mas vou continuar vivendo dias maravilhosos, porque tem sido assim nessas últimas semanas, sabe, nesse mês de junho, e é isso, bora ficar mais um dia aí comigo, vou compartilhar hoje, hoje é uma terça-feira, dia 25 de junho, vou compartilhar com vocês, como vai ser meu dia hoje, vocês são minhas companhias, tem dias que eu me sinto um pouco só, sabe, de falar, porque eu sou faladeira, tô ficando mais introspectiva, falo mesmo pelo WhatsApp com muita gente, é boncão, sou às vezes antissocial no WhatsApp, Gente, eu tava respondendo mensagem de quarta passada, só pra vocês verem o nível do meu WhatsApp, é triste, todos os dias é 50, 40 mensagens pra responder, isso consome muito nosso tempo e energia, bora viver um dia de cada vez, que é isso que eu estou vivendo, um dia de cada vez, essa semana eu tô fazendo ela toda diferente, eu não gosto de rotina, mas ao mesmo tempo eu gosto, calma, segunda, segunda, quarta e sexta eu faço dança, e eu decidi inverter essa semana, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, cross, e na terça e na quinta, que são os dias que eu faço cross, eu vou fazer dança, já tem uns dias que eu tô assim, vou experimentar coisas novas, porque eu sou assim, eu enjoo das coisas, entendeu? Enjoo, de hora em hora eu tô mudando as coisas do lugar, tô fazendo uma coisa diferente, gente, mesmo que seja as mesmas, faça alguma coisa diferente, e é isso, vou tomar meu remédio aqui, já comecei o dia falando com Deus, falei, Deus, não permita que meu dia seja igual ontem, porque não sei se acontece com você, às vezes vocês devem me achar aquela pessoa super, hiper, mega, autoprodutiva, e eu sou, mas tem dias. Ontem mesmo estava aqui trabalhando no escritório, fiz uma lista de coisas que eu preciso fazer, se eu fiz a metade, é mentira, quer dizer, fiz foi nada, postei stories, lancei semana milionária para o meu time, lavei o quintal, estendi roupas, no fim do dia, reunião, fiz nada, não fiz nada, praticamente nada. Ah, Laís, você é sempre produtiva? Não, não sou sempre produtiva. Olha isso aqui, pessoas para entrar em contato, custei, mas consegui entrar, então comecei a trabalhar ontem aqui, me bateu um desânimo, uma preguiça, um trem ruim, que eu só quis ficar quieta, vocês acreditam? Aí eu estou assim, não, é porque eu preciso de uma mesa nova, porque olha essa aqui, caindo os pedaços, aí comecei a olhar, comecei a comprar, deixei a mesa para lá. Ai, gente, socorro. Sério que você passa por isso, Laís, direto eu pergunto, roupas, tem maneira de tirar a roupa e deixar ali? Essa sou eu. Fui estender a roupa ontem, tarde, mas eu estendi roupas de cama, que eu lavo na segunda-feira. Você passa por isso, Laís? Sim, gente, passo por isso. Me programa de fazer um milhão de coisa e ter um desânimo, uma preguiça, um trem de só querer ficar na minha, então eu estou me respeitando. Antes eu não fazia isso, sabe? Não, para de ser preguiçosa, vai fazer essas coisas. E tinha muita cobrança também de mim e de outras coisas também, de outras pessoas. Eu não me permitia ir para descansar, sim, era um parto. Decidi fazer isso, cancelei tudo, não fiz nada. Quando foi umas duas, mais que três horas, eu fiquei no sofá. Não queria responder ninguém, não queria ver ninguém e fiquei ali na minha, sabe? Hoje eu acordei muito melhor, muito melhor mesmo, sabe? E é isso que eu estou fazendo, sabe? Vivendo um dia de cada vez. Então, por isso que muitas das vezes eu não compartilho. Tenho um programa de fazer algumas coisas que é legal para compartilhar com vocês e acabo não fazendo. Isso se chama processo. A gente tem que viver o processo. Eu aceitei o processo. E eu quero viver o processo. O processo, muitas das vezes, é ser eu com eu mesma. Eu e a minha mente. Eu e Deus. E está tudo certo. Bom, eu já falei com vocês, vocês nunca vão me ver chorando, vocês nunca vão me ver para baixo, devido aos problemas. Em tudo na vida. Não estou falando só de um problema, estou falando de em tudo na vida. Se eu tenho para chorar, eu vou chorar com Deus. Se eu tenho que resolver, eu vou resolver com Deus. E não com pessoas, no WhatsApp, por ligação, expor as coisas aqui na internet. Não, eu não sou essa pessoa. Se você está aqui em todos os livros procurando uma resposta do porquê tudo aconteceu e está acontecendo, você vai ficar frustradíssima comigo, porque eu não sou essa pessoa. De expor meus problemas e de ficar choramingando. Se eu tenho que choramingar, vai ser eu e eu mesma. Porque a última coisa que eu sou, quer dizer, acho que eu nunca serei vítima. Porque enquanto eu era vítima, eu era refém desses sentimentos horrorosos, né? E é isso. Estou me cuidando, estou me amando, estou vivendo novas fases, novas amizades, novos ciclos. E a hora que der vontade de gravar, gravarei. Se não me der vontade de gravar, não gravarei. E está tudo bem. Beleza, creusas? Mas eu sinto muita falta de vocês! Vamos treinar? No caso, não. Vamos dançar. Aproveitar que está cedo, vou pegar algumas coisinhas aqui. Mas eu preciso mesmo fazer sacolão. Mexa a minha casa, não tem nada. É, não tem nada. Depois eu mostro vocês. Confiança é uma coisa que a gente constrói, né? Gente, eu sou uma pessoa confiável. Vocês acham que eu sou, não sou? Eu sou, mulher. Peguei lá as coisinhas. Só que eu preciso treinar, não posso levar agora para a academia, né? E aí eu deixo lá guardadinho. Não, senhora. Pode levar, depois paga. Senão, moço, deve ter assistente fiada, gente. Eu não vendo nada fiado e também não compro nada fiado. Não, já que eu... Já que eu volto. Eles me deixam pegar, sim, as coisas que eu quero ir. E vou, sabe? Óbvio que eu não vou fazer isso. Mas, enfim, se um dia precisar, a gente sabe que consegue também, sabe? Os cachorrinhos que eu dou bom dia não estão aqui. É, ela em casa sem nada. Acaba que, como eu estou fazendo e vivendo de marmita, eu não fico consumindo muita coisa. No máximo, só uns lanchinhos. E eu fiz compra no começo do mês, né? Já estamos no final. Então, esperei tudo acabar, sim. A correria também. Eu estou trabalhando muito nesses últimos dias. Graças a Deus, do jeito que eu gosto. Não está dando tempo de parar, não fazer as coisas, sabe? E é isso, gente. Eu estou comprando também aquilo que eu estou consumindo. Não tem nada lá em casa. Preciso comprar. Mas eu estou comprando só o que eu como, para não ficar perdendo, sabe? Igual ontem eu joguei uma batata doce fora. Não sei pra que eu compro. O que eu não como, não gosto de batata doce. Estou falando, né? Hum, estou falando. Super estranho dançar na terça-feira. Acho que eu nunca fiz isso, não. Mas hoje irei dançar. Bora! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Às vezes não dá tempo de fazer um lanche Eu gosto de ter na bolsa, sabe? Ó, levando a partir de 6, 4,99 Hum, mas só tem um sabor Eu amo isso aqui é proteína pura É uma refeição Não, eu vou pegar só um leite, só um leite Na vida do adulto, a bonita, a bonita, a bonita chegou em casa Muda, muda, muda meu ânimo, muda, muda meu ânimo, 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 muda meu â na casa? É, no solzinho ali, ó. Quem tá com saudade? Mas aí, peraí, um dia em específico ele fez xixi na parede. Aí, coloquei aqui fora de novo. Fico com dó pra fazer o que, né? Tem dias que tá bem frio. Ontem eu dei um jeito na casa. Tudo que eu tinha pra fazer ontem, quer dizer, de hoje eu fiz ontem. Tô vivendo a terça-feira na segunda e a segunda na terça. Não sei se vocês vão entender, mas foi o que eu fiz ontem. Então, hoje, de casa, a máxima que eu tenho pra fazer é só lavar essas louças. Que a hora que der, eu lavarei. Só nos planos de fazer sacolão também. Não tem nada, gente, aqui em casa. Nenhuma verdura, vou mostrar a vocês. E ontem eu só passei um ópio no chão, dobrei umas roupas, lavei roupa de cama. Ponto. O resto eu trabalhei. Ó. Nada, nada, nada. Domingo, eu fiz esse arroz doce aqui. Inclusive, eu vou sair distribuindo pras amigas da academia que vivem me pedindo. E a única verdura que tem. Tinha uma batata doce que eu deixei perder, joguei fora. E esse alho pra oroca eu comprei na promoção. Porque de resto, não temos nada. E ovos, né? Eu preciso fazer sacolão. Porque coisas de café da manhã também, acabei de comprar. Tem queijo ali, iogurte. Enfim. Geladeira, marmitas e marmitas. Preciso fazer mais açougue também. Que acabou. Realidade. Né? Como eu falei com vocês, eu não tô comprando nada pra perder. E sim pra consumir. Porque, né? É só eu e essa peça rara. É. Não pode perder nada. Mamãe comprou leite pro alô dela. É. Vamos tomar leite. Poucas sacolas. Mas eu acho que eu fiz boas compras. Vou mostrar vocês aqui. Mas antes eu preciso tomar o café da manhã. Que eu estou faminta. Pode ser que eu coma tudo. Pode ser que não. Dois ovos mexidos. Com chimichurri e cebola. Iogurte com a última banana. E o último maracujá. Com granola também. E bora comer. E o último iogurte. Que se eu tivesse comprado, não ia ter mais. É isso, gente. Vou comer. Ó. Comprinhas da semana. Eu sempre tô comprando no domingo. Depois que eu saio da igreja, faço no EPA. Só que esse domingo eu não comprei. E aí não tinha nada. Enfim, gente. Tudo que vocês estão vendo aqui. Eles ficam na minha lista. Tudo que eu sinto que eu preciso comprar. Que vai acabando. Eu coloco na minha listinha. E aí eu vou nos mercados. As promoções que eu achar. São as que eu compro, tá? Então muita coisa aqui. É só promoção. E por isso que eu tô gostando de comprar durante a semana. Tá compensando demais. Tapioca. Ela não foi tão baratinha. Geralmente eu pago quatro e pouco. Mas essa foi oito reais. Farinha de mandioca. Posso comer? Não, não posso. Mas segundo dia que me deu vontade. Deu comer uma farofa. E não tinha farinha. Leite. Já até abri aqui. Deu um pouco do like. Um pra mim, um pra ele. Eu sei que leite não é bom. Não faz bem pra cachorro. Mas aqui em casa não faz bem se eu não tenho. Aí é outro problema. Esse pão integral eu amo. Amo. Ele durou um mês aqui em casa. Porque, nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Ele é de castanho do Pará e de cacau. É um sabor incrível. Uma fatia dá super saciedade, tá? Vagem. Ó. Na hora deu desconto pra mim. Gostei. Cinco reais. Tomate. Cinco reais também. Eu amo esses tomatinhos cereja. Abóvora. Gosto de ter. Fazer caldinho. Limão. Uma casa sem limão não é uma casa, né? Tem que ter um limão. Cava de quatro reais o quilo. Repolho. Repolho deu uma encarecida, né? Isso era tão baratinho. Mas, enfim. Ó. A metade, três reais. Isso aqui a gente comprava por oitenta centavos. Um e oitenta. Pipoca, gente. Toda dona Meira precisa ter pipoca em casa. Pois é. Tá na época de pipoca. A pipoca deu uma encarecida. Mas essa aqui eu acho que eu paguei quatro e pouco nela. Cinco e pouco. Algo assim. Eu fui pesar a banana. Isso aqui foi em dois lugares. No Supernócio. Não vendia aqui perto de casa. E aí eu vi essa linguiça caseira. Eu amo ter. Gosto de ter aqui em casa. Eu vou receber uma amiga. Que ia passar férias aqui comigo. Aí é bom ter essas coisas pra petiscar, sabe? Comprei pra ela e pra gente. Pra ela e pra mim, né? Enfim. Eu gosto de ter. É uma linguiça caseira. Bem caipira mesmo. Sabe da onde eu compro essas folhas aqui. Naquela primeira vendinha. E eu gosto de ter. É um pouco enjoativa, né? Mas dura muito. Banana. Caturra. Gosto. Aí eu comprei uma pasta de dente. Tava na lista. Não sei por que não. Mas ali tem pasta. Não entendi. Mas eu comprei. Um chiclete. Eu gosto desse chiclete aqui. Muito bom. Pra tirar o gosto de boca. Tem horas, sabe? Eu compro esse sem açúcar. Esse sem açúcar, Laís? Isso. Sem açúcar. Dura um mês comigo. Porque ele é grande. Eu como a metade. Bala também. Gosto. Comprei coentro. E cebolinha. Vou lavar, higienizar. Ficar e congelar. Um detergente. E um desinfetante. Não tinha nem desinfetante aqui em casa. Ai, eu já estava doida. Tem dias que eu não como uma salada. Tava vontade de comer uma salada, sabe? Na verdade, eu preciso fazer uma dieta. De comer umas folhas esses dias, viu? Mas a gente estava à vontade de comer uma saladona assim. E aí, eu não estava contando. Porque eu estava perdendo. Eu também estava enjoando. Mas eu comprei essa aqui, americana. Que ela é bem crocante. Não estraga rápido. R$4,99. Bebidinhas. Ó. Mostrei a vocês. R$5,99. Esse aqui também estava de promoção. Nossa. Verde campo, arrasa, viu? Meu Deus do céu. Vale o preço de cada um. Porque é gostoso demais. É uma bebida também de whey de baunilha. E essa de banana. Eu amo. Norte perfeito. E esses iogurtes. Três e pouco. Coisinhas da semana que eu gosto de ter em casa. Bora deixar a preguiça de lado. Vou lavar essas louças. Passar um pano nesse fogão. Tirei o lixo da casa. Realidade. Onze e meia. Ainda não tomei banho. Mas lavei as louças. Limpei a pia. Gente, eu tenho tanta preguiça de lavar a louça. Vocês não têm noção. Eu deixo untar dois dias. Se deixar, eu deixo mais. Eu detesto lavar a louça. Mas enfim. Lavei aqui. Não suja tanto assim. Porque como eu como mais marmita, né? E café da manhã. Então não suja tanto. Não é todo dia que tem aqui tanto de panela. Tem aquelas panelas ali porque eu cozinhei no final de semana. Mas do contrário, nem teria. Enfim. Ó. Limpei o fogão também. E agora eu vou tomar um banho. Que eu tô pôde. Tô doida pra tomar banho. Tirei essa roupa suada. Eu tirei também uma marmita. Que eu fiz domingo, né? Arrozinho. Com um pouquinho de calabresa. Feijão. Carne cozida com mandioca. E vocês acreditam? Olha como eu estou evoluindo. Por isso que eu quero secar mais. Eu achava essa marmitinha super pequena. Gente, não sou sem isso aqui. Ultimamente eu tô comendo a metade. Descredita? Graças a Deus. Graças a Deus. Tomara que descongele. Que eu vou descongelar ela quando eu cheguei. Cada um com a vida que merece. Tomou leite. Agora quer dormir, né? Olha. Tá pingando. Tava ali no solzinho. Agora tá aqui. Ele faz uma confusão nesse sofá. O que que você tem? Tá triste? Mamãe não saiu com cê? Mamãe não saiu ontem? Não saiu hoje? Essa mamãe tá malvada? Tá corrido por mamãe? Eu não mostrei vocês. Porque eu estava ouvindo café com destino. Mas eu limpei a geladeira. E dei uma organizadinha nela, ó. Ainda falta, gente. As minhas frutas. Meu kiwi super faturado. A minha maçã verde azeda. Eu preciso fazer sacolão. Mas se não der hoje. Qualquer dia desse eu faço. Gente, melhor coisa é tomar banho. Lavar o cabelo. Fazer esse skincare. Por uma roupa limpa, né? Essa blusa eu ganhei de uma amiga. Já tem muito tempo. E eu nunca usei. Não sei. Ela tem cara de senhora. Mas ao mesmo tempo ela é estilosa. Ao mesmo tempo eu quero fazer um look monocromático. Com essa bermuda que eu tô. Enfim. Vou ficar com ela por enquanto. Ela é meio transparente. Tem que usar uma blusa meio... Sabe? Cor da pele. Vou usar do mesmo jeito. Porque ela tem um pouco de presença. Mesmo que seja mais básica. Mas ela tem presença. Depois eu mostro pra vocês o look completo. Ó. Passei um tônico no meu rosto. De tempos em tempos. Me aparecem algumas espinhas no meu rosto. Ó. Aí eu faço uma detox. E uso o tônico todos os dias. Aí agora... Eu tô usando pra clarear essas espinhas. Um búlcer de niacinamida. Um pouco a minha pele. Um pouco não. Um muito a minha pele. E aí eu tô... Na segunda semana... Segunda? Não. Na primeira semana usando. Sabe? O que que é um búlcer? É um potencializador. É um up a mais, assim. Dos cuidados com a pele. Super tendência. As coreanas usam muito. E... Eu tô usando esse daqui. Obviamente da Mary Kay. A Mary Kay tem... Quatro búlcers. E esse aí eu decidi usar... Pra realmente clarear a minha pele. Aí eu venho com... O antioxidante. Em seguida. Isso tudo depois do sabonete, tá? No box. Cadê? Últimos dias do Kiss Teme Wise. De promoção em junho. Eu acredito que vocês estão me vendo... Já em julho, né? Ou não. Não sei. Preciso registrar esses vídeos. Viu e a promoção acabou. Ó. O antioxidante. Deixar a minha pele mais firme. Mais hidratada. Tratada. Firme também. Falei firme, né? Gente, eu tô aleatória. Um protetor solar. Mesmo que eu não saia de casa. Sempre protetor solar. Ó. Tô com o cabelo assim que eu vou... Bater um secador nele. Eu vou adiantar o que eu iria fazer... Amanhã, hoje. Porque aí pelo menos aproveito a... Escova, né? Lembra do pescoço também. E finalizo com a área de olhos. Essa região aqui, ela envelhece dez vezes mais rápido do que o restante do nosso corpo. Por que que eu passo o skin care antes de bater o secador no cabelo? Essas luzes da penteadeira já queimam a minha pele. Eu dentro de casa já queimo a minha pele. Então eu preciso dessa proteção física. Que são esses cosméticos. Dermos cosméticos. É mais do que só cosméticos. Cosméticos, ele trata de forma superficial. O dermo, ele cuida de dentro pra fora. Então eu preciso estar com eles no meu rosto antes de bater um secador no meu cabelo. Porque o secador queima a nossa pele. Vou tomar aqui também um xarope. Porque eu tô numa gripe bem assim. Socorro Deus. Sabe? Meio que resfriada. E é isso. Tô só vendo um... Um acessório aqui que combine. Porque eu não tô achando que nada tá combinando com nada. Pra que esse fica bom? Mas esse é muito pesado. Aquele dilema de todos os dias. Por que você tá arrumando assim também, Laís? Hoje é terça-feira, dia de sala rosa. Tem muito tempo que eu não vou na sala rosa. É, tem muito tempo. Então é bom que eu já fico meio que arrumadinha também. Ah, vou pôr esse. Já que eu tô monocromática. Vou pôr toda monocromática. Ó. Meio que parecido com... Meio que parecidão. Parecidíssimo com o look, né? Agora eu vou procurar as faixinhas. Tô aqui finalizando o cabelo. Vou só passar um olhinho da Haskell. Nas pontinhas. Ai, gente. É tão bom, né? Ai, como é bom se arrumar. Meu Deus, hein? Parece aquela doidinha do começo do vídeo. Ah, é muito engraçado. O pessoal da academia não me reconhece. E agora no cross que eu voltei, tô fazendo algumas amizades, né? Com algumas pessoas. O pessoal também não me reconhece. Claro, né? Mal pinti o cabelo pra ir treinar. Minha cara nem queima. Ai, tô com uma gripe meio chata. A garganta tá um pouco seca, sabe? Tomei um xarope aqui. Socorro. Mas hoje eu tô bem melhor. Em vista de alguns dias. Ó. Sempre mostro todas as novidades lá no meu Insta. Laís Miranda MK. E esse mês de junho, a Mary Kay relançou esses lápis à prova d'água. De lábios. Eu não usava. Mas eu sou amando! Ó. Quero passar um batom vermelho. Eu acho que no círculo cromático, o azul combina com o vermelho. Precisa de um up aqui. Não precisa? Não precisa? Meu cabelo tá maravilhoso! Sábado agora tem salão de novo. Eu fui esses dias no salão. Então, a Keninha, tô fazendo uma terapia capilar pra dar uma desenvolvida. Deixa ele mais cheio, mais comprido. Tô fazendo os tratamentos também. Usando tônico. Confusão toda. E aí ela cortou as pontinhas. Ele tá um pouco mais cheio. Eu nem vi. Nem vi. O pessoal que falou. Ah, você cortou o cabelo? Ela disse. Não! Não cortei não! Aí eu mandei mensagem pra Keninha. Keninha, você cortou meu cabelo? Porque eu nem vi, gente. Ela cortou meu cabelo. Dizendo ela que só acertou as pontinhas. Não, não quis falar com você não. Se não, você ia fazer. Mó escândalo, Laís. Eu disse, gente. Laís faz escândalo? Como assim? Enfim. Voltando aqui pro lápis. E aí eu vou experimentar. Quer dizer, eu vou experimentar não. Vou usar com vocês. Ele é a prova d'água. Quem gosta de lápis contornar os lábios? Ele é maravilhoso pra isso. São várias cores. Só que eu peguei o vermelho. Que é a cor de batom que eu mais gosto. Nos lábios. Pra que serve o lápis retrátil? Abrir mais, né? A sua boca. Ou diminuir se você quiser. Tem lábios grandes. Contorna os lábios, né? Não vai sair. O seu batom vai durar um pouco mais. Você vai desenhar a sua boca no formato que você quiser desenhar, sabe? Ó. Ah, Laís. Eu não tenho esse arco do cupido. Que é esse desenho aqui da boca. Aí a gente consegue fazer com ele. Gente, já é mais de meio dia. Quase uma hora. Eu não almocei ainda. Mas eu vou passar meu batom. Que eu quero ficar pronta. Ó. Se quiser passar um glossinho. Um outro batom. E eu tô gostando muito de fazer essa misturinha. Aí eu vou vim com esse batom. Que não sai por nada. Chamado Raspberry Kiss. Ó. Vai sair de linha da Mary Kay. Inclusive já saiu. Mas eu tenho. Deixa os lábios mais bonitos, sabe? Que mania de falar sabe no final. Tem várias cores. Nude, rosa. Um rosa mais queimado. E esse vermelho. Se você não tem uma consultora. Eu envio para todo o Brasil. E eu já estou pronta. Ai. A autoestima muda. Coloquei esse brinco mesmo. Que tem prateado aqui. E tem prateado aqui. Eu acho que meio que já conversa. Tô pronta. Hoje eu ainda tenho cinema. Vou assistir um filme que vou levar vocês. Hoje a tia Laís vai estar em ação. CNPJ ativar. Sai CPF. Pelo amor de Deus. Luz natural. Gravando de novo. Porque eu estava gravando em câmera lenta. Ai Laís. Mas enfim. Ó. Ai gente. Tô muito gata. Meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Eu amei. Amei a make. Make de todo dia. Eu só coloquei um batom escuro. E olha como fica bonito. Eu fiz essa misturinha esses dias. Do lápis. Labial nas bocas. Nas bocas. Na boca. E não saiu por nada. Prontíssima. Pra continuar o dia hoje. Embora que vai ser uma benção né gente. Nossa. Como que eu fico aliviada. Nossa Deus. É bom demais. Duquezinho. Essa blusinha. Vou até mandar foto pra essa minha amiga. Eu emagreci. Ela tava mais certinha. E aí agora tá meio frouxona. E ela tá mais larguinha. Ela vem aqui assim ó. Coloquei com essa bermuda. Isso aqui é uma bermuda. Vou ver se eu coloco um mocassim. Não quero nada sério. Eu quero dar uma quebrada nesse look mais sério. Sabe? Ó. É uma bermuda. Bem pantalona assim ó. Ela encheu a memória. Mas voltei. O look ficou assim gente. Amei. Depois eu decido o que que eu vou usar nos pés. Se vai ser um mocassim. Um salto. Não sei. Mas eu tô pronta. Vou continuar trabalhando né meu amor. Tava aqui alinhando com a minha amiga. Que eu vou subir com ela pra sala rosa. E é isso gente. Lá e se eu uso a roupa usada. Uso. Essa blusa aqui eu ganhei de uma amiga. Precisa passar. Mas não passei não. Fique com medo de queimar. Acabei de mandar pra ela. Novinha. Ela comprou. E me deu. Do nada. Comprar as coisas eu não uso. E me dá. Essa bermuda também. É de uma outra amiga. Que me deu. É diferente gente. Eu gosto de roupa diferente. E é isso. Né? Uso. Uso tudo. Me deu. Eu me identifico. Eu uso. Se não me identificar. Passo pra frente. E assim Deus nunca deixa faltar. A vida inteira eu ganhei roupa. Só que óbvio né. Vai passando os anos. As pessoas vão parando te dar presente. No meu aniversário eu falei. Ah não ganhei nada de presente. Ninguém me deu presente no meu aniversário. Retira tudo que eu disse. Porque o que eu ganhei foi presente. Inclusive. Presente de uma dorifete. Ó. Ganhei roupa. Ganhei um pão estranho. Ah. Devo mostrar um cedo. Ganhei muitos presentes. Ganhei roupa. Ganhei muitas mensagens carinhosas. Ganhei vale dinheiro. Ganhei um pão estranho. Não é suspeita assim gente. Pensei que eu não ia ganhar nada. E ganhei. Mostrar a vocês. O que eu ganhei de uma dorifete. Ela chama. Fabi. Ela deixou lá em mãe. Então falou. Tone. E aí. Mãe foi e mandou aqui pra mim. Olha o carinho. Eu mostrei quando chegou. Lá no meu Insta. Ai gente. Deveria ter abrido. Abrido. Ter aberto. Pra usar os acessórios. Mostrei lá no meu Insta. Fabi. Tô mostrando aqui. Pro YouTube. Porque você foi muito maravilhosa. Eu nunca recebi um presente tão personalizado. E com tanto carinho. Sabe? Coisa simples que ela falou. Mas é muito simples. Mas de coração. Cartinhas. A mão. Tenha fé. Existe dias. É. Mais. Existe dias maus. Mas também existe dias. Que Deus abençoe cada um deles. Enfim. Você é linda. Nunca abaixa a cabeça. Rainha. Gente. Olha isso. Pra coroa não cair. Seja feliz. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E Fabi Alves. Ai. Você é maravilhosa. Você é amada. E herdeira. Das bênçãos do Senhor. Enfim. Foram várias cartinhas. Gente. Várias cartinhas. Já tem um tempinho que ela mandou. Eu deixei ali. Porque eu queria mostrar a vocês. Pra eu usar. Enquanto eu não mostrar a vocês. Eu ficava nessa. Ela mandou uma caixinha. Com. Sabonês. Sabonês da Natura. Ela tem uma lojinha também. Que ela vende. Esquim. E algumas outras coisas. Lá em Telflotone. Então eu vou deixar até o Insta dela aqui também. Tem que lembrar de fazer isso. Hein Laís. Na edição. E aí. Ela me mandou. Eu amo. Sabonês da Natura. De tomar banho. No. Maravilhosos. Eu tenho uma consultora minha. Que vende. E ela sempre manda. E aí me deu também. Perfumes. Ó. Da. Geti. Adriane Galisteu. Ah. Laís. Você usa perfume de outras marcas. Cosmetics de outras marcas. Não. Eu não uso. Mas como eu ganhei. Irei usar. Com certeza. Brinco gente. Ela me deu. Vocês tinham que ver eu abrindo. No Insta. Com vocês. Era uma surpresa. Atrasar outra. Caixinhas dentro de caixinhas. E caixinhas. E caixinhas. E caixinhas. Brinquinhos. Ai. Vou colar na minha penteadeira. Eu não coloquei ainda. Porque eu queria mostrar a vocês. Ó. Um colarzinho de choker. Assim. Pra usar em praia. Ai. Que fofo. Fofo. Me deu. Mais brinco. Se eu falei até no Insta. Como que ela sabia que eu usava de brinco? Ai gente. Muito lindo. Muito lindo. Vou deixar aqui que eu quero usar. Ó. Pulseirinhas também. Bem. Vibe. Mais retrô. Né. Praia também. Não sei. Ó. Mais pulseirinha. Olha este brinco. Um luxo. O que mais? Mais pulseirinha. Cílios. Muito tempo que eu não tenho cílios. Ai gente. Olha isso. O chaveiro. De bonequinha de princesa. Que ela mesma fez. Um lápis marrom. E um lápis preto também. Mais brinco. Ai. Eu amo brinco. Isso aqui. Eu gostei de entender. Mas isso aqui é um batom. Um batom da cor. É. Dessa embalagem aqui. Não conheço essa marca. Mas deve ser ótimo. E essa caixinha. Que ela mesma fez. Pra colocar acessórios. Ai. Fabi. Você é maravilhosa. Eu acho que. Tá aqui dentro. Né. Não. Você tinha que ver eu abrindo. A empolgação. Achei cheirosíssimo esse perfume. Acabei de passar perfume. Não ia passar ele. Mas enfim. Amei. Amei. Fabi. Obrigado. Tô aqui almoçando. E acabei de liberar. Um vídeo que eu falei que não tava com coragem. De postar. Criei coragem. E postei. Me senti um pouco vulnerável nele. Sabe. É o último lá ajuda. Vai ajudar muita gente. Já tá ajudando aqui. Meu Deus do céu. Enfim. Que bom. Que eu postei. Falando um pouco sobre a minha cura. Sabe. Eu acho que esse é um dos vídeos mais sinceros. E honestos assim. Que eu já fiz. Que eu já gravei. Tive dificuldade nenhuma nem de editar. Porque eu quase nem editei ele. Enfim gente. Duas e seis agora. Estou almoçando. Ainda precisa editar um vídeo. Já que eu tô aqui nesse pique. Vamos aproveitar né. E o like aqui. Que ela é na minha comida. Tô me sentindo aliviada. De ter postado esse vídeo. Se você não assistiu. Assiste aí. Uns dois vídeos anteriores. A esse. O que você quer fazer? Olha isso aqui gente. Meu Deus do céu. Tem mágico ainda. Também é fazer um vídeo desse vídeo. Que loucura. Olha. Chegando aqui no Minas Shopping. Atrasadíssima. O filme já começou com certeza. Mostra a sua rotina Laís. Socorro gente. Socorro. Saí da sala rosa. Vim de carona com a amiga. Ela me deixou aqui. Fecha o shopping. E a gente. Comprou os ingressos agora. Para 18 e 47. Agora o que? Sete horas praticamente. Chegar correndo. Muito cinema. Correria. Correria vizinho. Tá cheio viu. Tem gente aqui. Tem gente do outro lado. E as amigas ali me esperando com a minha cara de pau. Chegamos. E aí Nick. Me conta a sua expectativa de assistir divertidamente. Tem nada para falar. Tia Laís adora. Gente. Tá lotado. Muito bom viu. Muito bom. Vale a pena assistir o dois. Mas assiste o um primeiro. Você fica por dentro de todos. Se não você vira play. A gente não sabe o que tá acontecendo. Mas enfim. Gostei. Estamos na Cacau Show. Oi. Eu não vou cortar essa parte. Vamos mostrar elas de chocolate. Ai gente. Olha o chocolate. Estamos aqui na Cacau Show. Indo gastar a mesada da Nicole. Quer dizer. Da Yasmin. Vamos gastar todo o dinheiro dela. Comprando chocolate. 50 reais. Aí gente. A gente saiu do cinema. Agora vai gastar todo o meu dinheiro. Que eu tenho. A gente sabe o que a gente sobrou. A gente saiu do cinema. Comemos um sanduíche. Aí agora a gente tá na Cacau Show. Gastar o nosso rim aqui. O nosso não. O nosso salsão no caso. Os dois. Os dois. Os dois. Gente. Acabou com o meu dinheiro. Gente. Tô me achando super adolescente. Elas falam que não conhecia essa Laís. Como assim não conhecia essa Laís? Convivo um tempão comigo. Eu não conhecia essa Laís. É porque eu não tô muito normal, né? É. Realmente. Gente. Eu acho que ela já perdeu o celular dela. Umas 40 vezes. Só hoje. E todas as vezes o celular tava comigo. E ela não viu. Mimim. Eu tô com tudo também. Olha lá. Faz o vlog. Dá oi pro vlog. Ai. Essa aqui é Nicole. Bem normal. Muito normal. Eu sei. Eu não estou normal no dia de hoje. Daqui a pouco ficarei. Gente. Tomei alguma coisa. Que me deixou. Cererepe. Já tô em casa. Tomei um banho. As minhas vieram aqui pra casa. E daqui eu pedi um Uber pra ela. Porque a Cleide estava com as duas filhas dela. E uma amiguinha da filha dela. Enfim. Em casa. O dia de hoje foi maravilhoso. Maravilhoso. Dez e meia agora. Eu tô aqui passando o meu booster de Nia Sinamida. Pra dar uma clareada nessas manchinhas aleatórias. Vou dar uma limpada nesse celular que ele vai explodir. E vou assistir meu Dorama. Ah. Vou assistir meu Dorama. Gente. Eu já não tô normal. Hoje eu tô bem elétrica. Sabe. É Deus. Com certeza. Só pode ser Deus. De alegria. Sabe. Nossa. E também porque decidi gravar vlog. Quando eu gravo vlog eu fico. Sabe. Já tomei banho. Tô com meu pijama. Vou me despedir de vocês. Rodar uma touca nesse cabelo aqui. E vou dar uma descansada. Que amanhã tem mais. Se eu continuar nesse pique. Nessa. Né. Nesse gás todo aí. Eu continuo gravando. Meu Deus. Um sutiã na porta. Eu continuo gravando pra vocês. Ai. Vocês não tem noção do como bagunceira eu sou. Amanhã também. Tá bom. Mas é isso. Beijo pra vocês. Se gostou desse vídeo. Compartilha. Comenta. Tô feliz também que eu consigo liberar. O último lá ajuda aí. Que eu falei pra vocês a minha cura. E desse novo ciclo. Ai. Parece que são. Pesa as minhas costas. De ter posto assim pra fora. Sabe. Mas enfim. É isso. Amei o feedback de vocês. Recebi muitas mensagens hoje. Muita mensagem de apoio. Muitas pessoas falando que já viveram o mesmo que eu tava vivendo. Que estão vivendo. Que vão se posicionar. Enfim. É isso. O dia hoje foi uma bênção. Só gratidão a Deus. Por tudo isso que eu tô vivendo. Sabe. É isso gente. Um dia de cada vez. E cada dia tá sendo melhor que o outro. Porque Deus é bom. Ele nunca erra. E nunca nos deixa enganados de nada. Né. Beijos. Tô lá no Insta. Laís Miranda MK. Te espero lá. Tá. E até o próximo vídeo. Vou soltando os vídeos aí de forma aleatória. Fica de olho. Não vou deixar os dias certinho não. Porque o YouTube dá uma bugada. Mas fica de olho aí. Que vai vir muita coisa legal. Eu não programo nada. E o dia acaba o quê? Maravilhoso. Tô aqui limpando o celular. E vendo o meu dorama. Apostando alto. Ai gente. Nem sei onde eu parei. De voltar alguns aqui. Porque eu sempre me perco. Apago. Mas tô gostando. Viu. É de romance.